Música Dei uma paradinha aqui no centro aqui de Kyoto Pra comer, entendeu? Pra reabastecer o bucho Tô indo no Shake Shack Aí depois eu vou ir pros outros lugares, tá bom? Vamos lá comer então aquele hamburguinho esperto Pronto, cheguei aqui no Shake Shack Agora só ver o que eu vou comer Shake Shack Burger, Smoke Shack, Shack Steak Shroom Burger, Hamburger, aí tem uns de frango lá embaixo Só que esse aqui também Já fiz meu pedido aqui certinho, agora tô esperando o bagulho Hoje eu peguei um Smoke Shack Duplo Pela outra vez que eu vim aqui eu pedi o duplo, mas o simples, sem nada Eu peguei aquela batata top com mais um refrigerante Dois mil e cem ienes Vamos esperar aqui então agora Já alimentado Aí que agora eu vou, tem um mercado que municipal Tipo mercado municipal não, Nishiki Há muito tempo atrás Eu vim aqui Dar uma voltinha lá Aí depois ir lá na floresta do bambu Que bambu Aí depois ir lá no Tustori Aí eu tenho que ver se tem um negócio aqui O mercado é pertinho aqui do Shake Shack Só pegar e virar a esquina Virar a esquerda e depois você vai reto Você vai pra lá Nishiki Market Vamos entrar lá E dar aquela volta Aí nesses lugares, nesses mercados Lá em Nagoya eu também sinto bastante Sabe o cheiro do chá Chá verde tostado, entendeu? Que é o do rodi Rodi chá Aí vão mandando e mostrando pra vocês Beleza? Olha aqui a lula Ocorro da última vez que eu comi A lula em cima daquela cabecinha lá é um ovo de codorna Tá bem engraçado Tá bem engraçado Caramba, olha esse bizão Top O cheiro de comida que prevalece Ali perto daquela peixaria Aquele cheiro de peixaria Fora o cheiro do chá Olha que bonitão E aí Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? E aí? Onde está? Olha aqui a batata doce, chips de batata doce, daifuco, é muito bom, sabe, sentir todo esse cheiro, tudo misturado, bem Japão, e o que tem de estrangeiro aqui, que eu também muito, muito estrangeiro. E esse lugar aqui é grande pra caramba. Tem um monte de corredor, sabe, um monte de rua, né, você parece que tá andando sempre no mesmo lugar, sabe, e a gente fica meio que perdido aqui. Será que eu tô andando no mesmo lugar certo? Não? Tão andando. Aqui, esse lugar aqui é pra, tão andando café, ó, tão andando chá, aquela máquina ali, ó. E fica um cheiro, ó, com os gostosinho aqui, bonitinho. Muito legal. Tem um monte de plaquinhas, sabe, nos estabelecimentos e tudo quanto é lugar, falando que você não pode comer andando. Acho que atrapalha também, com certeza, né. Sempre fica falado nos alto-falantes. Em inglês, em japonês. Aqui, uma lojinha do Snoopy também, olha. Muitos pratinhos aqui de estoque. Olha que bonitinho. Tem várias coisas. Cabelinho. Nossa, ela levou uma grandassa, mano. Olha esses picos aqui. Que massa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.